E aí rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana e uma super mega novidade para quem está tendo alguns problemas aí no passado, né? Como eu, por exemplo, vou estar mostrando um método para a gente estar desbugando vagas bugadas, principalmente vagas de veículos especiais, como eu vou mostrar aqui. Vocês podem ver que quando eu entro na boate, não me aparece a opção do Terrorbyte, galera, exatamente. Isso é porque a minha vaga do Terrorbyte está bugada um pouco mais aí de seis meses, tá galera? Por aí, exatamente nesta conta aqui. Desde o último Frozen Money que teve, né galera, sem programa, eu consegui bugar a vaga do Terrorbyte porque não fiz uma mudança nele, ok? Mas aconselho para quem faz, não comprem estes tipos de veículo em Frozen Money, ok galera? Olha só, eu vou vir aqui na Warstock e vou comprar o Terrorbyte para vocês verem a mensagem que me dá, tá? Olha aqui ó, comprar, vamos lá, e olha só, falha na compra, desculpe, mas você não pode comprar este veículo neste momento. Então, eu estou com este problema há bastante tempo, há quase seis meses, se não for mais, tá galera? Se não for mais. Esse glitch vai valer também para quem tem vagas bugadas, por exemplo, os veículos do Complexo, né? O Tank Candiali, Truster, Antitumulto, Chernobog, também vai valer para quem tem vagas bugadas de galpão de veículos especiais, para quem tem o Avenger bugado, para quem comprou também o RC Bandito, né? No Frozen Money que não aparece, vai dar para resolver, mas com uma ressalva, somente para quem tem o Save Wizard, tá galera? Pelo menos por enquanto, né? Este método aí foi desenvolvido pelo francês, tá? O GTA Gang, forte abraço, tá? E aí, então, surgiu este método que ele descobriu aí, tá galera? Então, infelizmente, é só por enquanto para o PS4, para quem tem o Save Wizard. Olha só, vou deixar em última localização, fora das instalações, ok? Vou trocar o traje aqui, ó, só para dar o Save no canto inferior direito. Já rodou a bolinha, é muito importante nesse tipo de glitch, a bolinha, o salvamento, tá galera? Vamos para o modo história, né? Porque a gente vai fazer o esquema com o Save, né galera? Modificado, vou deixar aí o primeiro comentário fixado. Quem não tiver este Save modificado, eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado, ok? Chegamos aqui, vamos apertar o Option, configurações, armazenamento de início, tem que estar desligado, ok? Depois a gente vem em jogo, carregar um jogo e vamos carregar o Save modificado, que a gente já tem dentro do nosso PS4, ok? Olha só, então eu confirmo para carregar o jogo, vou dar uma super acelerada aqui, para não estender mais ainda, para não ficar muito longo, ok? Estou dando uma super acelerada. Galera, veio acalhar esse glitch, porque eu já não sabia mais o que fazer. Olha só, chegamos aqui com o veículo debaixo do mapa, né? No limbo, é porque o Save modificado está aí, obviamente, né? E aqui agora é onde tudo vai acontecer, ok? Vamos apertar o botão PS e vamos vir aqui em configurações, rede e vamos deixar o cursor em cima de conectar-se à internet. Botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo, vamos deixar no gatilho, option e vamos aqui criar uma sessão de convite. Tá galera, assim que a gente começar a subir para as nuvens, temos que ser rápido e ligeiro para desconectar e conectar a internet. Olha só, agora venho aqui, desconecto e conecto, fica uns 3 segundos, volto para o jogo e a gente automaticamente será mandado para o modo história novamente. Chegando aqui no modo história, novamente aqui com o Franklin, com o Rampage e a gente vai fazer uma sessão apenas de convite. Vamos lá, vou dar uma acelerada aqui também. Esse espaço não precisa ficar mostrando muito, então estou dando uma super acelerada. E aqui a gente já chega na sessão. Prestem atenção que o meu veículo não aparece comigo, é porque estamos bugados, o veículo que eu estava no início do vídeo, em frente aqui é a nossa boate. Então, agora tá galera, olha só que eu vou vir em propriedades móvel, não aparece para mim aqui, o Terrorbyte ali está falando que é para eu comprar. Então, vamos lá, vamos abrir o telefone, é onde tudo vai acontecer, tá galera? É hora de vocês comprarem os veículos que estão bugados aí. Então, eu venho aqui na World Stock, venho agora, estou fazendo pela primeira vez, tá galera? Sem saber o resultado. Então, vamos lá. Olha só. Comprou e... Compra bem sucedida, olha o dinheiro que saiu lá em cima também, tá galera? O dinheirinho saiu e está aqui a mensagem que fomos contemplados, compra bem sucedida. Ou seja, já está quase tudo ok, né? Então, já é um trabalho a menos, uma dor de cabeça a menos. Olha só, eu venho aqui agora em inventário, né? Abre o menu de interação, inventário, munição e vamos comprar algumas munições, pois o dinheiro também tem que sair. E isso é para comprovar lá nos servidores da Rockstar que estamos fazendo uma compra. Olha só. Saiu um dinheiro ali, já está tranquilo. Ok? Agora a gente vai trocar o traje para que dê a bolinha laranja carregando no canto inferior direito. Vamos lá. Escolhi um traje aqui qualquer mesmo, este aqui, tá? E vamos trocar o traje. Carregou a bolinha no canto inferior direito, tudo ok. Agora a gente vai apertar o option, GTA Online e vamos encontrar nova sessão. Aqui também eu vou dar uma super acelerada. E já chegando na sessão aqui, ok. Tudo zero a zero, tá? Estamos numa sessão pública. Galera, a gente vai abrir o menu de interação, propriedades móvel, olha o meu Terrorbyte e vou solicitar este Terrorbyte, tá galera? Olha lá. Solicita aí o veículo que vocês querem desbugar a vaga depois da compra aí. Ok? Então, já solicitei. Vou abrir o mapa aqui para vocês verem que o meu Terrorbyte já pintou no mapa. Está aqui, ó. Ok? Já está aqui no mapa, tá? Então, agora vamos novamente em inventário e vamos comprar mais algumas munições aqui. Não precisa ser muita, tá? Já comprei novamente. E, mais uma vez, vamos trocar o traje. Vamos lá. Isso é mostrando, né galera, que agora a gente está fazendo um save com o nosso Terrorbyte já comprado, tá? E na sessão, ok? O Terrorbyte já está na sessão, tudo ok. Fizemos o processo. Voltamos para o modo história. Chegou no modo história aqui também. Já estamos preparados, tá? Agora para fechar o jogo, tá? Esse processo a gente tem que fechar o jogo. Então, chegou aqui. Aperta o PS. Fechar o aplicativo. E vamos retornar. Voltem para o jogo. Mais uma vez, uma super acelerada para não estender mais ainda, tá? Galera, esse glitch veio a calhar para mim e eu acredito que vai ajudar muita gente aí, tá? Porque eu já tive vários comentários que muita gente tem muita coisa aí bugada, tá? O problema maior é só porque é através do Save Wizard, tá? Deste save modificado aqui, ok? Vamos lá. Chegamos aqui. Então, é só criarmos uma sessão de convite para a gente estar vendo agora o resultado mesmo, né? Se ficou 100% do jeito que a gente tanto espera, né, galera? Estou fazendo isso aqui. Acompanhei o vídeo. Vi umas duas vezes para sacar aqui como é que é, né? E resolvi gravar porque eu achei fantástico para quem está tendo esse tipo de dificuldade. Veja que o meu veículo já aparece novamente. E eu venho aqui na entrada da boate agora. E, bam, já tenho a opção de entrar na garagem do Terrorbyte. Coisas que eu não tinha há seis meses ou mais atrás aí, tá, galera? E, entrando aqui, está aqui o nosso tão esperado, o meu tão esperado Terrorbyte. Espero que tenham gostado dessa dica. Vai ajudar muita gente que está com esse problema semelhante. E, a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.